Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma mata em Cascavel. A Cristiane Guimarães traz os detalhes agora ao vivo para a Família Tribuna. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos que acompanham o Tribuna da Massa. Final de semana também foi bastante violento aqui em Cascavel. A Delegacia de Homicídios investiga esse caso e ainda há pouco o delegado Diego Valim falou a respeito da investigação da morte de Alice Cristina Galdino Baier, de 26 anos. Ela foi morta com um golpe de facão na região da cabeça, na nuca, o que indica aí para a polícia que ela foi pego de surpresa. Uma testemunha prestou depoimento já na Delegacia de Homicídios e relatou que Alice teria discutido com o autor do crime que aconteceu em uma área de mata, numa região bastante frequentada por usuários de drogas lá no bairro Santa Cruz. A polícia ainda conta com a ajuda da população com denúncias para tentar identificar esse homem e elucidar esse crime. Obrigado pelas informações. Cristiane Guimarães e André Garcia ao vivo para o Tribuna da Massa.